A vontade que eu tenho! E diz o que é que eu faço? Eu vou perfeitar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar E não vai conseguir se acostumar Congela tudo sem o seu calor Vamo, coxa! Cari Fonseca! NACD! Beijão pra turma da Esther, por água! Cavaleiros inesquecíveis! Cadê meu bracinho pra cima? Do lado pro outro! Do lado pro outro! Cari Fonseca, a vontade que eu tenho! A vontade que eu tenho! É cruzar os seus mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ver pra te amar Sem pressa de chegar Vidas! A vontade que eu tenho! É pegar carona no primeiro disco Boa dor E pra amar te desfrutar Todo esse amor Bota você no colo pra ninar Te amar como se deve amar Canta com a gente! Canta com a gente! E diz o que é que eu faço Pra poder aceitar Se esse coração Esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Que não vai conseguir se acostumar Que sua pauta chegue a incomodar Congelar Congelar tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Foi por amor Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Quem quer salvar meu coração aí? Então joga o bracinho Pro lado, pro outro, Natal! Cavaleiros do forró! Inesquecível! Uh! Porque a vontade que eu tenho, Natal É de estar aqui novamente Eu estou! Sempre, sempre, sempre! 18 anos, Cavaleiros! Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Sempre comigo! E não vai conseguir se acostumar Que sua pauta chegue a incomodar Cali! Agora Natal canta! Vamos deixar esse pouco cantar! Só vocês! Um, dois, três e diz! Se eu te amei Não, não foi mentira não, tá? Se eu me entreguei, foi o quê? Por amor Claro que foi por amor Na solidão, em minha vida Então vem Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Eu amo matar vocês Quem gostou faz um coração com a mão!